É, só o que tá dividiando os guris, andar de dia, esse movimento do litoral aqui, ó. Também eu me enrolei demais, eu podia ter passado mais cedinho aqui. Mas também ia passar aqui com o caminhão sujo, coisa rada, aí não dá, né? Aí não é o clima, né? Tá doido, eu peguei uma filhinha aqui, coisa rada, mas pelo menos temos o carro no grale, né? No grale tu chega a brilhar lá o chão, refletir lá. Olha lá, e o sal tá ajudando também, né? Olha lá, eu tô usando o coletinho, deu um perfil setado, hein, Landa? E o sal tá derretendo. Meu Deus do céu, o meu ar tá meio pitimbado, não tá gelando bem. Tu é louco. Aí fizeram uma pergunta lá, agora que eu me lembrei. E o que que eu achei do caminhão do caminhão lá do NH, lá que ele botou no truque? Cara, deixa eu ver. Como meu celular tá meio bugado, de vez em quando eu vou ter que dar uma virada pra ver, né? Eu vi pessoalmente, ontem lá no 68, no fim, não pude gravar porque o meu celular tava bugado, tava com a tela preta, não consegui gravar. Mas eu vi pessoalmente lá, pensa, um troço alto. Alto, 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 assim, ó. Nossa senhora do céu. Bagulho louco, louco, cara. A frente socadona no chão ali. Travou, ainda travou, pegou o horário também. Tá ligado, conta o que o pote mexe, cara. Eu tô olhando aqui a mureta do lado aqui, cara. Não para de mexer. Imagina. Tu é louco. Olha o pênis caminhão passando assim, por peso, né? Você tá doido. Tá eu e o Picler ali. E aí, nossa, o bagulho é louco, cara. Ficou bem, digamos assim, ele ficou mais, não é que ficou feio. Mas ele ficou meio estranho, por a gabine ser bem grandona, né? Daí ele fez bem curtinho, né? Ele fez oito e pouco ali, a calçeria. Oito e vinte, acho que é, que ele falou. Ele fez bem curtinho, pra ficar bem curtinho lá atrás, né? E daí, tipo, aquele gabinão, não. Ficou louco, o bagulho ficou top mesmo. Mas, de perto mesmo, olha, não tem base, não tem base. E daí, aquele gabinão, assim, o cara olhando de trás, assim, aquele bicão, assim, bicado lá no chão, assim, olha. E aquela traseirona lá nas alturas. O bagulho ficou top mesmo, cara. Entendei, ontem nós tava tudo junto lá no meia-oito, mas daí eu não consegui gravar por causa do meu celular que tava estragado. Mas o troço ficou desumano, cara, desumano. Tu é doido. Aí fiquei um pouquinho lá conversando com eles, lá tava eu e o Chavinho, né? Aí almocemos lá e vazemos. Aí ele ficou lá botando rodoar. Nossa, botou os canão de rodoar, assim, que deu quase dois metros de cano. Ô, mãe, ficou louco. Fez tipo um das antigas, assim, um estilo bem antigão que tinha os rodoar e coisarada. O cabelo é loucão, né? Ele pega e ele traz a moda de antigamente, tá ligado? Que antigamente é o que a gente ia rodoar e deu os livros, né? Era o pica, né? E daí ele busca lá do fundo do baú as modas de antigamente e faz e fica louco. Fica louco, fica bonito, fica diferenciado. Porque o negócio dele é ser diferenciado, diferente dos iguais. E sabe ajeitar, né, cara? E todas as rodadas de preto, nossa senhora, o troço ficou bandidão mesmo. O bicho é encarnado, encarnado, olha ele que olha aí. Não tem palavra, né? E gosta, né? Se nem ele fala, é mola na cabeça, meu patrão. O resto é resto. Cê tá doido. E vamos puxar uma filinha. Meu Deus. Eita! Fila e mais fila. Fila e mais fila. Fila e fila. Quanto mais puxar fila. Cê tá doido, jovem? Cê tá doido de dia, é só por Deus, né? Só por Deus. Cê tá doido, jovem. Ai, é tanta obra que há, é mere, jovem. Não sei porquê tanta obra, né? A obra de dia em litoral é complicado. Aí, virando uma tranqueira aqui, meu Deus do céu. E eu agoniado aqui no Japão. Vou chegar lá pra descarregar. Tu é doido, moça, hein? É pra acabar, né? É, meus amigos. Graças a Deus que o carro vazio. Agora vamos pra casinha, né? Quero passar lá em Aranaguá, no Ciso, pra ver se... Se consigo... Se consigo... Se consigo arrumar esse ar-condicionado, pra ver se o cara consegue dar barco. E depois eu vou pra casa, porque eu acho que vou carregar só sábado mesmo. Amanhã não vai ser encarrado. Se eu carregar, vai ser sábado, sexto ou sábado. Dos dois dias, vamos ver o que vai dar. O que vai rolar. Tem que ir lá arrumar esse ar-condicionado. Olha, sem ar-condicionado... Não dá. Não dá, não dá, não dá. Não que eu esteja sem ar-condicionado, né? Ele tá... Tá oscilando, ele tá ficando mais tempo desligado, desligado. O cara lá falou que pode ser a válvula ali suja, vendo o termostato ali. Que mantém a temperatura do... Do ar aqui da gabina gelada. Pra poder acionar e desacionar o compressor. E se ele pode ser isso, vamos ver, né? A gente tá mais cheio, né? Um passezinho, né? Ai, 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 você tá doido. Vamos pra casa descansar. Ninguém é bobo. Boa noite. Seria boa se eu carregasse hoje, né? Você tem que carregar hoje, descer, procurar mais umas cargas ali, mas não tinha, não achei. Na verdade, eu queria ter carregado hoje pra subir de novo. Vamos ver. Vou chorar com o Alfredo e pra me carregar pro Tampinas. E daí... Domingo de noite eu tenho a carga lá em Cajamar pra carregar pra Curitiba, né? Ah, daí tava boa demais. Tava filé demais, né? E aí, eu vou ver com ele, com ele. Com ele, com a resto do povo, né? E aí, com ele, com o resto do povo, né? E aí, com ele, com ele, com ele, com ele. Vamos ver o que vai surgir pra nós. E aí, eu fechava, semana e ouro. Já é esse e aí. Você tá doido. O que é isso?